Comprei uma lupa da lente rubi, é que eu virei o Ciclóvito Minha Julieta escondendo meu olho vermelho, é que eu sou o Ciclóvito Mano, é que eu transo pra porra na chota da pia, só... Eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você curte hip hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Se curte hip hop, coloca sua mão pro ar, ar em mão Mas sabe que eu não vou matar, cara, que eu não chamo de irmão Cê tá com concorrente, mas cê não é meu concorrente Eu sou mais inteligente na frequência porque cê não é sagaz E eu sou tipo John, Garry mano aqui, concorrência, descanso em paz Mas MCs não tem paz e pessoas não tem paz É mais sagaz agora você é moleque Cheque, pega essa rima mano Porque você rima não é muito fraco E eu renasço igual Orphan Black Mas sabe que eu tô tipo nas cinzas Você vai tomar uma pizza Porque agora você tá confuso Nada a ver, o seu flow veio de crack Falou de cheque, o conselho da minha mãe Esses MCs mate e eu mate Igual você tá suavão Esse é o famoso JP Eu vou jogar na cara e o caixa até vai lento Começou a colar pra fora E parou de rimar bem com a fita Não tá indo ao nada O universo é muito louco Sua embolada tá travada Vamos eternizar a sabotagem Eu explico pra você Eternizar a sabotagem Idolatrando uma dueta Sinceramente é isso mesmo Você virou até boy da Zona Sul Tá tranquilão? Meu amigo, sinceramente Eu nem sou idolatrando Aê família, escutaram a cima certo Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Quem gostou das rimas do Caixa Baixa faz muito barulho Caixa Baixa 1 a 0 Tu que vai e volta O pitizinho do fofó Esses caras não... Não lá vem, mano Lá vai, põe o vinte Louco O bobão O bobão, né, né Fazendo poesia pro pobre Só que eu vou te aposentar aqui, né, truta Sua vó, trepa, é sua modalidade Vou te clicar porque quem curte Bumbap também tem modalidade Pode passar, cê vai apanhar Tá coadida, as imãs são cardidas Só que eu vim com o flow, pomada, truta Eu vou... Não sei, sabe? E esse olhando passa a cara feia Cabelo feito caralho, mano, nariz de ovelha Cê é feio Parece um tucano Olha o tamanho desse nariz Parece um cano Mano, cê falou que eu sou uma ovelha Mas cê tá ligado, então vai tomar o engove Cê nunca leu a bíblia, eu sou uma ovelha Encontrei esses emissiva de 99 E aí, cê tá tirando, mas cê não aguenta Tá ligado, mano, eu te mato no free Cê falou de matoê, é porque eu sou o assassino de Kenny G E aí, cê não entendeu, cê tá ligado, né, mano Tô matando esse cara inteligente Pois, rimando com o J, você é muito fraco Mas cê tá ligado que eu sou mais inteligente Sabe que eu faço isso Cê tá no chão, igual um ouriço Falou que o trap é a minha modalidade Engraçado que eu nunca disse isso Disse que eu fui pra fora e não rimo nada Mas sabe que esse é o sentimento Eu mostrei o meu rap pra fora Mas sempre preservei o rap que tá aqui dentro Uou, terceiro, terceiro, terceiro JP com o Messi, a caixa baixa responde Mano, quatro vezes, porque não tem como Chega a 3, esse cara tá a mil grau ainda, mano Cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Fala que meu cabelo é feio Eu já sou acostumado com pessoas Do seu estereótipo Mas seu rap não é ótimo Pode falar que eu sou um lixo Muito fácil atacar o dread Quando o céu colírio dá capricho Mas aí, legal, da hora, né, meu mano Tinha que vir atrás de câmera E agora cê tá me julgando É, o cara que matou o Kennedy, meu amigo Esquece, truta, ele tá morto, mas eu tô vivo Cê tá vivo, pode falar O rap vai matar Aqui no proceder Tá desmerecendo atrás da câmera Aqui cê se fudeu Skodo sempre esteve Mas sempre fortaleceu É, decadente Aí que cê se contradiz É o que eu tô julgando aqui na frente Aí, ele é um bosta Aí, é verdade Quando ele ganhou o hype Ele ganhou a desumildade De novo De novo De novo cê falando Dando uns papo de frustrado Falando que o J Era até o emocionado Mas sabe, né, meu mano Que agora eu vou chegar Quando eu tiver no topo Eu sei quem tava antes me apoiar Nada a ver Eu não quero perder Cê é o Zeme Cê é o truque Daqui a pouco vai perder E chora lá no Facebook Eu já até acostumei Cê é omisso Só que cê perdeu na batalha Usou hype pra ganhar isso Eu não vou chorar no Facebook Eu cabaço Pior você que é falso Igual o Kamau E é lágrima de um palhaço Aê Você não é lá MC de internet O palhaço só descabela Só que aí Cê mostrou Seu papo é tolo É Ei Ei Só que aí Tá tranquilo Lágrima de palhaço Não é seu tolo Só que há Lágrima lágrima Que causa o sorriso Do povo Tá tranquilo Olha só em visto É lágrima fora truta E minha lágrima Virou sorriso Muito barulho pra essa batalha Família Quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho Quem gostou das rimas do caixa baixa Faz muito barulho Uou Dá bem pra cima Municipal Municipal